Pássaros que buscam peixes no fundo do rio e voam em bandos gigantescos. Aves que se camuflam na areia para escapar de gaviões e nem se mexem com a aproximação de pessoas. Sejam bem-vindos ao Tabuleiro do Embaubau e a Asas da Liberdade. Mais um dia no arquipélago do Tabuleiro do Embaubau. O Grito das Aves é o agradecimento ao criador pelo dia que começa. Outubro também é época de reprodução dessas aves. Por todos os lados, vemos indícios de que filhotes estão por perto. As mamães gaivotas ficam bravas e quase acertam a cabeça deste fiscal de praia. As gaivotas são as mais atrevidas. Elas não param de piar. Dos céus, os gritos das mamães gaivotas e toda essa preocupação também puderam. Nas areias estão os filhotes delas. E é aqui, nesse ninho, que eles são aquecidos e depois de pelo menos 120 dias, saem para o primeiro voo. Na praia, ninguém se desfaça melhor que essas aves. Elas ficam da cor da areia e, quando nos aproximamos, elas não esboçam nenhuma reação e acreditam que não estão sendo vistas. É a natureza delas ser assim. Exuberantes, elas podem ser vistas de longe. E quando falamos de quantidade, aí não tem jeito. O pássaro conhecido como iguá, mas aqui chamado de mergulhão ou pássaro pescador, é maioria. Encontramos um bando deles. Veja que impressionante. São milhares deles. A água morna do rio Xingu e repleta de peixes é um verdadeiro banquete para essas aves. Assim é a visão de quem olha dos céus a dinâmica da vida no arquipélago do tabuleiro do Embaobal. Aqui, totalmente protegidas, elas voam para a liberdade e se reproduzem tranquilamente, garantindo a preservação da espécie e perpetuando esse espetáculo aos nossos descendentes. E não perca amanhã, tartaruga da Amazônia. O maior réptil presente no arquipélago. A dura missão das tartarugas para se reproduzirem em uma praia cheia de perigos. Saiba também o que dizem os biólogos sobre o maior centro reprodutor de quelônios da América Latina. Tabuleiro do Embaobal e a tartaruga da Amazônia.